Dizem que não vale isso tudo. Quanto você acha que vale um carro assim, de placa preta? Essa daqui vocês já conhecem, né? Mas eu vim aqui mostrar essa daqui. Parece uma Fiorino normal. É, era uma Fiorino normal. Mas, placa preta. Placa preta. Já pegou a placa preta. Por que ela pegou a placa preta? Ela tá toda original. Fora essas rodas de Alfa, ela tá toda original. Era bonitinho o carro. Nunca teve retoque na pintura. Inclusive na caçamba, tá? Zero, zero. Todas as lanternas, CBA. Tudo. Vou mostrar por dentro pra vocês. Dá uma olhada. Quantos quilômetros tem aí? 42, 500 e alguma coisa. Por dentro desse carro. É um sonho, ó. O carro é... Impecável. A Fiorino dos sonhos. Essa daqui vem com a anteninha aqui. Certo. Aí eu já coloquei aqui do lado. Pra gente tá podendo comparar uma com a outra. Esse é painel mais moderno. E o meu painel satélite. Mais antiguinho. Ó o louco, é bonitinho, hein, velho? Mas esse carro aqui, eu pirei, cara. Pirei nesse carro aqui. O que vocês acham? Teria uma dessa? Que a samba é longa? Vamos lá, pessoal. Dizem que carro antigo não tem valor tão alto assim. Eu postei um vídeo aqui um dia, cara, de um cara falando que em muitos países, carro antigo, independente da qualidade, do estado do veículo, o valor tem que ser muito abaixo. Porque é carro antigo, carro novo, sim, segundo ele. Já na minha opinião, eu acho que carros assim, tá ligado? Bem conservado, todo original, todo bonitinho. Vale um preço, sim, alto, sim. Porque a pessoa, pra ela manter o carro assim, pra ela manter arrumadinho, ser legítimo. A pessoa merece, cara... Um parabéns, aplauso. Porque hoje em dia, os carros novos, tem muita gente que não arruma, não faz nada, tá ligado? O carro tá só o bagaço. Imagina o carro antigo, que muitas vezes, pra achar a peça, não é tão fácil assim. E tem um mecânico que ter o cuidado, o zelo com o carro, não é tão fácil assim também. Então, acho que vale esse um valor. Esse carro, na minha opinião, 50 contas aí, fácil. Pelo estado, pela placa preta, carro é bonitinho, cara. O que você acha, hein? Deixe nos comentários.